O meu Deus conhece tudo Nas florestas e quintais Sabe o cantar das aves Conversar com animais Ele vê os pensamentos Sonda os corações Atravessa o oceano Sem usar embarcações Passa na frente do tempo Para o vento quando quer Paralisa sol e lua Pra ajudar a quem tem fé Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordenar lançar a rede De peixe faz encher Manda água no deserto Deus de longe, Deus de perto Santo cheio de poder Ele entra onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém clama por Ele Move o coração dEle E a resposta logo vem O meu Deus segura as nuvens Carregadas no espaço Para a força de um ciclone Com o poder do seu braço Organiza as estrelas Organiza as estrelas Muda elas de lugar Faz o curso do cometa Onde Ele deve passar Ele escreve no futuro Mas só Ele sabe ver Não há nada no escuro Que Ele não possa ver Nada fica escondido Ninguém pode encher Ninguém pode enganar Ele sabe se eu pedico Antes de você falar Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordenar lançar a rede De peixe faz encher Manda água no deserto Deus de longe, Deus de perto Santo cheio de poder Ele entra onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém com a voz dEle Move o coração dEle E a resposta logo vem Ele entra onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém com a voz dEle Move o coração dEle E a resposta logo vem E a resposta logo vem